Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes fazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire Se você for inscrito aqui com o sininho ativado, você já recebeu a notificação dos dois vídeos que eu soltei hoje logo cedo E desse vídeo aqui também, né? Então se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa a notificação pra você não ficar por fora Muita gente tem falado aí a respeito dos novos Sorte Royale, das novas skins que estão pra vir, né? Inclusive falando que tá faltando duas skins, né? Já veio já uma... aliás, tá faltando uma só, né? Uma tá aqui na... é a que veio no passe de Elite e a outra tá aqui no... deixa eu ver aqui onde que é mesmo Não, não é aqui não, mano, é aqui no Sorte Royale, no Diamante Royale, veio uma, né? Que é essa aqui, que é o top mortal E cara, pasma, olha quantos looks eu já tenho, 116 looks, mano Total de giros da semana, 12 e acredita, velho, eu não consegui ainda pegar ela e nem... Olha só, só falta o chapéu aqui E essa skin feminina aqui e essa outra aqui, velho, pra eu zerar tudo aqui praticamente, ó E não tá vindo, mano, a Garena tá me trolando, só pode, velho, só pode Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Mas tá, então já veio essa aqui, top mortal Veio as duas lá do passe de Elite, que é essas aqui, né? Que estão aqui no passe de Elite, inclusive eu já fechei meu passe de Elite todo Uma é o golpe mortal, né? E a outra, a feminina, que veio logo aqui nos 50 emblemas Esse foi um dos primeiros passes e veio assim, né? Onde a skin feminina veio aqui nos 50 emblemas, mano E tá faltando mais uma skin Estavam falando que essa skin viria no cubo, né? Mas o cubo já atualizou, mano Se você não sabe, dá uma olhadinha aí no seu cubo mágico aí Aqui, ó, no resgate, você vem resgatar Cubo mágico, ó, já atualizou Veio todas as que estavam faltando, né? Veio o General das Estrelas Veio a Garota Digital Veio o melhor jogador Inclusive eu mostrei eu pegando o melhor jogador na minha conta secundária Se você não viu, é só você voltar o vídeo aí Ou vou deixar no card ou no primeiro link da descrição Veio também aqui a feminina Clã de Sangue Que é a feminina da Era do Gelo, mano Então já atualizou aqui Só não veio ainda o do carro, né? Que tava aqui e da moto, mano Que não tá aqui ainda Mas pela... no andar da carruagem Acredito que logo, logo venha Mas falando ainda sobre a nova skin Muita gente tava falando que viria aqui no Sorte Royale Aqui na parte da incubadora Porque se você olhar aqui na incubadora, mano Nesse momento que eu tô gravando 16 horas pra mudar Aí tava falando que viria aqui Mas não, cara A Garena hoje cedo soltou um vídeo Eu tô até com um vídeo aqui Eu vou passar aqui pra vocês Deixa eu voltar aqui na tela aqui na minha Ó, evolução da Scar, mano Olha só que da hora, velho Olha Cara, ficou muito show Olha só esse efeito A skin tá muito da hora, mano Muito, muito da hora São cinco Scar Tá? São cinco Scar Aqui você tá vendo aqui já elas Ó Só as cinco, né? Então são essas cinco Scar Que vão aparecer ali na Olha aí, ó Scar Receita incubadora Dia 14 de junho Então a data vai ser dia 14 de junho Eu vou deixar o link pra esse vídeo Aqui na descrição do vídeo, tá? Caso você queira baixar e ver melhor aí Vou deixar na descrição do vídeo também, beleza? Então a gente já sabe que o que virá Aqui na incubadora Vai ser as Scar Mas aí me perguntaram assim Mas porra, e qual que... Onde que vai vir a nova skin e tal? Essa aqui vai ser a skin Que é a skin miséria Que é a que tá faltando Que é a feminina Daquela que tá lá no diamante royale, né? Então ela vai vir aqui, ó Aqui parece que ela tá vindo no ouro royale, mano Vamos voltar aqui, ó O diamante royale Ele vai finalizar em 2 dias e 15 horas Então ele tá próximo de finalizar Eu acho que ela vem aqui mesmo, tá? E vou mostrar aqui pra vocês O novo modo redenção E ele é todo comentado, tá? Então já começa com essa logo aí Aqui também já tem tipo uns clickbait, né, mano? Você tá vendo aí, ó Essa logozinha aí Que tá aparecendo, ó Apareceu duas E apareceu essa aqui Então aqui são as quatro skins, né? Mas comenta aqui embaixo Se você sabe como que é Então E aqui tá falando sobre o modo revolução Como é que funciona, ó Aí ele fala assim Derrota teus inimigos E aumenta a sua adrenalina, mano Adrenalina Essa barrinha que tem que bater Já vai ser destacada, ó Quando você vai matando as pessoas Ou correndo A sua adrenalina vai aumentando, tá? Você não precisa necessariamente matar Você pode ir correndo Que ela vai aumentar também, tá? No vídeozinho meu lá Mostra eu correndo E ela aumentando Mas quando você mata alguém, ó Ela aumenta mais rápido, tá? Então aí aqui ele fala Quando a adrenalina Completar a primeira barrinha Que é essa aqui O que é que vai acontecer? A sua vida máxima Vai ser aumentada Você vai sair de 200 de HP Você vai pra 300 de HP Então a sua vida vai aumentar Isso no primeiro nível No segundo nível Vai ser o dano O seu dano De atirar nas pessoas Vai aumentar, tá? E no terceiro nível É a velocidade Assim, você vai andar mais rápido Você vai correr mais rápido E no 4 No nível 4 É o seu salto Que vai ficar mais alto Você tá vendo Ele vai dar um salto bem alto E quando chegar no nível máximo Nada vai poder Te controlar E outra coisa Você vai estar na lista Dos mais buscados Como que é essa lista Mais buscados, mano? Eu notei lá Que quando você tá jogando É... Quando você chega no nível máximo Ou seu oponente Você começa a aparecer No radar Pra aquela pessoa Pros seus oponentes, cara Aparece o pontinho vermelho, cara Muito da hora Esse modo, cara Show de bola Eu gostei demais Eu joguei Se você não viu eu jogando Eu vou deixar o link Também aqui na descrição Do vídeo Que eu mostrei jogando Como é que faz e tal Porque esse modo Ele foi liberado Semana passada Lá em Singapura Se eu não me engano Mas foi só por 24 horas Esse modo E aqui no Brasil Ele vai vir por mais tempo, né? E o canal do Cougar Channel Gravou um vídeo Mostrando as novas skins Que vão vir aí No Sorte Royale Lá no... Na incubadora, mano Tá aqui o vídeo Eu vou passar aqui Só um pedacinho Mostrando aqui Como que vai ser ela aqui Deixa eu tentar voltar Mais um pouco aqui Pra mostrar Aqui Aqui tem ela Tá vendo aqui Então ela vai vir aqui Tá vendo que é Para 24 horas E o projeto Pra você pegar E transformar nela Vamos ver aqui Mostrando aqui Vamos adiantar aqui Um pouquinho Vou até tirar o som Aqui pra não ficar Dando Só aqui Deixa eu mostrar aqui Aqui ele vai tentar pegar E ele Acho que consegue Que ele pegou uma pedra E aqui que ele pegou Ela por 24 horas Ele pegou a Golden E aqui tá ele Jogando com ela Vamos ver aqui Na hora que ele pegar A skin Deixa eu adiantar Mais um pouquinho Pra ver a hora que ele Pega a skin Da Scar Pera aí Aqui, ó Aqui ele pegou ela Aqui, ó Vamos ver ele aqui Jogando com ela Aqui, ó Ele pegou ela Ó Olha, se liga no dano Que essa arma vai tirar Mano, ó Ele correndo Ó lá Caraca, mano Ela é muito apelona Tá muito apelona Nessa skin Só que no Brasil Não sei se vai vir Com essa quantidade De dano Aqui novamente Ó o killfeed dela Eu vou mostrar como aparece Vou mostrar aqui Olha aí, ó Headshot Arms Car Muito legal Muito da hora Então é isso aí Galera Esse é o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Das novidades Se não for inscrito Que já se inscreve Ativa as notificações Comenta aqui Alguma coisa Galera Eu não mando muito salve Aí pra galera Que pede salve Porque como eu gravo Vídeos de notícias Às vezes é muito rápido Saiu a notícia Eu já venho Gravo rapidinho E não consigo Ficar voltando lá atrás Pra ver os comentários Ver onde que tá pedindo salve Mas eu lembrei aqui De uma pessoa especial Que pediu salve Que é pra galera Uma pessoa não Várias pessoas, né Que é pra galera De Portugal, mano Que sempre tá acessando Aqui o nosso canal Fica aquele abraço aí Pra galera de Portugal Valeu Então é isso aí, galera Eu sou Marcela Pontes Fiquem todos com Deus Fui E all the boys Say she was sent From the heavens But I'm not too sure That this girl Is-